Será que todos os youtubers estão mentindo pra você e na verdade essa história de Source 2 é uma grande mentira? Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Bom, eu vou explicar isso pra vocês no vídeo de hoje, então assiste até o final, porque eu não quero que você assista o vídeo pela metade e ache que eu tô falando aqui alguma baboseira. Você pode já de cara pensar, poxa Lugui, mas você postou um monte de vídeo da Source 2, então você também tá enganando a gente? Mas calma lá que eu fui um dos primeiros youtubers brasileiros aí a trazer pra vocês realmente as únicas cenas verdadeiras que a gente tem na Source 2, porque basicamente até o mês passado não existia gameplay na internet do CSGO na Source 2. Na realidade, não existe nenhum gameplay da internet do CSGO na Source 2, mas durante esse tempo todo a gente nunca teve nada tão próximo. A galera por muito tempo acreditou nas cinematics e nas animações 3D que eram postadas aí na internet. Quando eu trouxe pra vocês aquele primeiro gameplay de um mapa de CS sendo rodado aí na Source 2, portado pro Half-Life Alyx, Foi ali que eu comecei a perceber que esse assunto era muito importante, porque é algo que vai realmente mexer no nosso jogo e com certeza vai trazer muitas novidades. Mas eu acredito que ao longo desse tempo, desde que aconteceram alguns vazamentos aí dos códigos fontes do CSGO e do Team Fortress 2, que são dois jogos aí que rodam na Source, a galera vem estipulando aí que vai acontecer a Source 2 e também vem abusando desse assunto. Canais que nem falavam sobre CSGO, da noite pro dia começaram a postar um monte de vídeo aí falando sobre a Source 2, como se eles tivessem propriedade pra falar sobre tudo, é como se eles entendessem do assunto. E eu sempre tentei falar pra vocês e ser bem transparente que eu não entendia do assunto e que eu tava pesquisando. E fazendo meus vídeos também eu aprendo. É igual quando você vai na escola e o seu professor te fala alguma coisa, quando você volta pra sua casa, e você coloca aquilo em prática, você produz algum conteúdo, seja um trabalho, seja uma tarefa, qualquer coisa. Quando você aplica aquilo ali e se obriga a falar, colocar pra fora palavras, seja falando ou escrevendo, você acaba aprendendo também. Então eu gostei de fazer os vídeos aí sobre a Source 2 pra eu aprender. Mas nos meus vídeos eu sempre deixava claro de que as informações no vídeo não eram verídicas, eram apenas boatos, eram outras pessoas que tinham falado, aquilo que essas pessoas tinham falado tinham sido distorcido completamente por alguns sites de notícia. E eu trazia pra vocês no canal relatando aquilo e dizendo que não era a minha opinião, era a opinião de outras pessoas. Mas sinceramente, eu tô vendo alguns vídeos na internet aí que, primeiramente, os vídeos tem 10 minutos, e são 10 minutos de enrolação, que o cara faz um vídeo de 10 minutos simplesmente pra monetizar. Nada contra quem quer monetizar os vídeos no YouTube, nada contra quem quer ganhar uma renda de AdSense, mas eu tô percebendo muito conteúdo no YouTube que poderia ser um ótimo vídeo de 7, 8 minutos, mas é chutado 2 minutos de conteúdo na sua cara que você nem quer assistir, mas que o criador de conteúdo faz simplesmente pra aquela regrinha de Ai, tem que postar vídeo com 10 minutos pra ganhar dinheiro com propagandas. E eu posso falar tranquilamente sobre isso, porque se você abrir meu canal aí, você vai ver que vários vídeos poderiam ter 10 minutos, eu poderia ter colocado 30 segundos de porra nenhuma no fim do vídeo, mas eu preferi não colocar e postar o vídeo com 9 minutos mesmo e foda-se. Porque o que importa pra mim é o conteúdo. E é o que tá me deixando um pouco bravo, realmente, muitos youtubers aí da noite pro dia começaram a copiar minha thumbnail, cara. Eu vi diversos vídeos no YouTube aí com thumbnails idênticas à minha, com títulos copiados do meu vídeo. E eu vejo também muita gente gravando aí esses vídeos de 10 minutos, falando um monte de baboseira, falando 100 vezes a palavra SE, se a Cersei 2 sair, se na Cersei 2 for assim, possivelmente na Cersei 2. Sabe, tem muita gente inventando história aí pra vocês. Esses dias, inclusive, eu vi aí uma galera comentando na internet a respeito de 3 ícones no menu que supostamente a Valve teria vazado pra anunciar a Cersei 2. Mas quando a gente para pra analisar esses 3 ícones no menu, não é nada de outro planeta, cara. E tipo assim, são 3 ícones ali que em 5 segundos, se a gente parar pra pensar, a gente entende o que que é. O ícone de baixo é um inseto, tá? O inseto que na pronúncia aí na língua inglesa é bug. Ou seja, é um botão, provavelmente, pra você reportar um bug. O botão do meio, claramente, é um gráfico de estatística. E o primeiro botão aí é uma galinha, pode ser minigame, pode ser infinitas coisas que não são importantes. A questão é, vocês acham mesmo que esses 3 menus precisam da Cersei 2 pra serem lançados pro CSGO? Eu tenho certeza que não. E eu pesquisei 5 minutos sobre o assunto, e na hora já me veio na cabeça. Provavelmente é uma versão de desenvolvedor do CSGO. Uma versão aí onde você pode relatar bugs que estão acontecendo no CS, bugs que um player normal provavelmente não iria perceber, mas um desenvolvedor com certeza iria perceber na hora. Essa estatística aí possivelmente poderia ser liberada pra todo mundo também, não vejo porquê tá liberada só na Cersei 2. E essa galinha, velho, não importa, mano. Sinceramente não importa. O que eu acho uma sacanagem é, qualquer coisa que acontece na internet, as pessoas vão e fazem vídeos. Vazou a Cersei 2. Agora a Valve se pronunciou oficialmente, porém por meio de uma mensagem escondida. Sabe? Galera, isso tá enchendo um pouco o saco. Eu tô bem de saco cheio de verdade. Vocês podem até falar, Porra, Luguin, mas você fez vários vídeos sobre a Cersei 2. Mas e aí, tem um problema? Eu não posso fazer? O caralho meu, eu faço quantos vídeos eu quiser. A questão é, eu não inventei nada pra vocês. Todas as vezes que eu fiz esses vídeos, foi pra relatar notícias, como no caso lá do gameplay da Mirage, o gameplay da Dust 2. As primeiras notícias super importantes, que todo o mundo tava aí prestando atenção, porque envolve o país inteiro da China, envolve a China, a China, o que é uma coisa muito grande. Então, galera, ainda não dá pra dizer que a Valve se pronunciou oficialmente a respeito de nada. Ainda não dá pra dizer que tem mensagens secretas escondidas a respeito da Cersei 2. Mas sim, esse negócio tá vindo e não é como se ela estivesse muito distante de nós. A questão é, agora realmente, com essas informações que a gente foi recebendo, nós podemos ter uma noção melhor aí do que é a Cersei 2. E sim, a Cersei 2 já tá afetando muito na economia do CS. Porque diversas skins estão valorizando demais e um dos fatores, é claro, essa chegada possível aí da Cersei 2. Enfim, eu não quis prejudicar ninguém com esse vídeo de hoje. Muitos youtubers dependem dessa grana do AdSense e necessitam postar vídeos mais longos em seus canais aí pra passar algumas propagandas e não apenas aquela propaganda inicial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aí pra você receber mais vídeos. Tem muita informação interessante aí sobre a Cersei 2 e a possível chegada aí nessa nova engine. Talvez nesse ano, quem sabe. Mas não importa se chegar ou se não chegar, a gente vai continuar buscando informações verdadeiras e tentando descobrir como que vai ser a Cersei 2. Não importa, velho. Até essa Cersei 2 lançar, muita gente vai estar curiosa e vai querer descobrir como que vai ser. E eu vou continuar tentando provar pra vocês que muito do que acontece aí na internet é mentira. E que tem muita gente tentando chamar a atenção de vocês e fazendo de tudo. E vocês acabam caindo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. É só você clicar em qualquer um desses aí. Tamo junto. Falou.